Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa série de vídeos que vocês estão assistindo agora é sobre um pouco do meu trabalho aqui no Sumaré Adoração, aqui na Debrá Sumaré Então são todos os vídeos de ensaio, como que funciona, como que é as nossas produções e o clima no geral, então pessoal, maravilha? Bom, mas aqui na descrição tem um link e eu quero falar um pouquinho em rápidas palavras sobre a Academia do Matéria O meu curso foi lançado há alguns meses, mas agora está aberto permanentemente Ok? É onde você clica aqui e terá a oportunidade de adquirir esse curso com condições imperdíveis Lá você vai aprender a forma de interpretar as viradas Como criar grooves Como fazer os exercícios, notas, singulares no meio do som Lá a gente deu passo a passo sobre como criar, como improvisar, beleza? Então a gente vai estar junto aí se você adquirir esse curso Então aqui no link, tá? É só clicar na descrição do vídeo Tem esse link Você clica e já vai cair direto pra lá Bom vídeo a todos Deus abençoe Ah, é verdade Eu te louvarei conforme eu virei Brasil Eu te louvarei conforme eu virei Um traço, isso aí Dois portos, as mãos foram criados pela céu e a terra Pode ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sabe tudo o que sou De grato os louvores Transborda meu coração Que mais bom? Minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Eu te exaltarei com todo meu amor Quando eu te louvarei Com falta a tua justiça Eu cantarei com todo isso Eu cantarei com todo meu coração 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 Amém Amém Amém